E pensando nessas estratégias, como é que você analisa os riscos para ter uma carteira bastante diversificada para o investidor? O primeiro passo é definição de pesos. Então a definição de pesos é essencial, porque você pode ter uma carteira diversificada com três ativos, 33%, 33%, se um ativo cai aproximadamente 50%, seu portfólio é muito prejudicado para alguma aventura do mercado, por mais que os outros andem de lado. Então o primeiro passo para iniciar uma carteira diversificada é definir os corretos pesos que a gente deve ter nessa carteira. Eu particularmente gosto muito do até 5% em um determinado título de renda fixa, em uma determinada estratégia, e eu divido o risco do produto e o risco da alocação. Então, por exemplo, uma alocação em inflação. Eu divido, por exemplo, se eu quero título público, eu coloco um vencimento tal, se eu quero um título isento, eu coloco de uma determinada empresa até um limite determinado de 5%. Então a gente divide em várias classes para que caso o mercado mude de lado, você não seja muito, vamos dizer, prejudicado. O segundo passo é a gestão do risco. A gestão do risco, nós brasileiros, eu diria que qualquer ser humano, nós temos muita aversão à perda. Então, eventualmente, alguma estratégia está caindo muito e a gente não tem receio de vender. E quando cai, cada vez fica mais difícil de subir. Literalmente, desce de levador e para recuperar, é como se fosse subir de escada. Então, quando um ativo começa a cair 5%, 10%, 12%, 15%, o investidor tem que ligar o alerta para essa estratégia, por mais que a carteira já esteja diversificada. E um outro ponto na parte de diversificação, que é um outro conceito que eu vejo que é muito importante, se a gente até observa grandes gestores americanos, um que eu sou muito fã, que é o Ray Dalio, ele cita em um de seus livros a questão da descorrelação. O que é isso? Às vezes, quando você coloca, você tem dois ativos em uma determinada carteira e você coloca um terceiro ativo, como ele não tem muita relação, ou seja, ele não acompanha o mesmo movimento, ele reduz o risco da sua carteira. Então, vamos pegar um exemplo prático, uma empresa exportadora e importadora. Se o dólar sobe, é um benefício para a empresa que está exportando, que ela vai conseguir arrecadar mais. Só que a empresa que está importando, ela vai ter um custo maior. Se eu tenho esses dois ativos, você concorda que eles são completamente descorrelacionados entre si? Ou seja, eu colocar esses dois ativos na minha carteira, eu estou diversificando e reduzindo o meu risco ao mesmo tempo. É claro que eu dei um exemplo ali, isso será para ficar mais claro o entendimento, mas no mundo dos investimentos, é assim que a gente pensa. A gente utiliza essa correlação para ver como que determinados ativos se comportam em cenários de estresse. Então, eu diria que esse é o terceiro passo importantíssimo para ter uma carteira diversificada. O que é o terceiro passo é o terceiro passo é o terceiro passo é o terceiro passo. O que é o terceiro passo é o terceiro passo é o terceiro passo. O terceiro passo é o terceiro passo.